Música Moço, tá vendo aquele helicóptero, hein? Sim, aqui tem ele, Mike Então, acho que é do Tesla, acho melhor o Batista ficar lá atrás defendendo os núcleos, hein? Ok, por isso que você mandou ele ali atrás? Eu não consigo nem ver ele daqui, Mike, a gente tá muito longe Ele tá de sniper, ele tá de sniper lá em cima, então cuidado O sinal de baixo mal funciona, Mike Caraca, moço, e pelo jeito o próximo núcleo é dentro desse banco Bom, a gente vai ter que ir lá, né? Nossa, pera, olha ali, aranha gigante Será que a gente já atira nela agora? Tem que arrecar minha arma Não, 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 vai atrair mais, vai atrair mais Será, tá bom, descer E depois de vai matar ela, é gigante mesmo, hein? É grande Peraí, então não só mais um beijo como da última vez Eita, aqui a gente é diferente, parece que é uma outra exceção Com algum outro tipo de radioatividade, não faz sentido É que tá Tudo morre do mesmo jeito Nossa Nossa, eu falei pra não atirar, Mike Nossa, é granada O cara é bom, vamos descer Ué, por que você não pode emprestar essa arma pra gente, hein? Você viu, Jitavê? Por que você fica sempre com as armas legais? É, porque tu não dá É, porque você não olha as armas legais, né? Ó, desci aqui, vem cá Droga Que rápido tem que ficar com essa arma aqui, pesada pra caro Enfim, vamos lá, então Temos que cumprir nossa noção Ok, 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 ok Mas, Mike, peraí O banco, você sabe onde fica pelo menos o núcleo, Mike? Provavelmente vai ficar na parte do cofre dele, né? Bem óbvio isso também, né? Sim, provavelmente A gente não vai entrar pela frente, né? Bom, também tem essa A gente vai entrar pela frente, você tem certeza, Mike? Mike, Mike, Mike Vamos entrar aqui pro lado, vamos entrar pro lado Ok, ok, pela lateral Caraca, o batismo tá aqui, hein? Geralmente eu batismo planejo as coisas Sim Não se preocupe, planejo Bom, óbvio, eu vou ver pelo outro vidro aqui, hein? Pode ser, pode ser Caramba Eu, cada um fica um lado, cada um fica um lado Entrei, 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 tô na janela Entrei também, entrei também, entrei também Caraca, acho que... Tomara que os capangos do telhado não tenham ouvido isso aqui Provavelmente não, né? Não sei, enfim, a gente não tem como saber Peraí, peraí, boa Ainda tem muito zumbi JV, tá tudo bem aí? Droga, tem zumbi aqui atrás Tá tudo bem, só Vai, vai Vamos ver se a gente consegue achar aqui Ih, caraca Cuidado Meu Deus, tem muito aqui, tem muito aqui Atira Eu falei que ia atrair mais zumbis Se entrar essa lomba A gente não tinha escolho, tá vendo? Caraca A gente tem que descobrir onde é a entrada Caramba Bom, até agora nada O banco é um local muito pequeno pra se ter um núcleo Pelo menos a... Ué Peraí, de onde ele veio? Eu não sei, pelo jeito tem... Olha aqui Por aqui Tem meio que um caminho aqui embaixo É, tem um... A gente vai descer, talvez seja aqui, né? Porque o banco é bem pequeno Cuidado, hein? Caraca, que lugar esquisito isso aqui Não vou pegar minha... Tem alguma docha aí? É, eu tô com o lampião aqui É, eu sei Nossa, a gente tem de aranha, mas que deve ser um criadouro Nossa Então talvez essas aranhas estejam aqui Peraí, vamos ver Entrando com... Droga, droga, tem mais aqui Realmente aqui é um... Bora, gigante Caramba, aqui é essa parte meio secreta do banco Isso aqui leva aonde? Ao cofre, eu acho Caraca, é o cofre Caraca, tem um sistema de praticamente... Segurança só pra chegar ao cofre? Eita, esse banco realmente era importante, hein? Aqui, algum sinal, algumas informações, ó Blocos valiosos Cuidado, vai aqui Ai, caramba Caraca Esse bicho nojento Não tem nada aqui Pelo jeito, isso aqui é o local onde eles guardavam informações Como livros e blocos Caramba, isso aqui, então é... Sim, documentos importantes Então esse banco aqui é realmente grande Mas não, mais importante e nem válido, né? Como você sabe, nada disso que importa Droga, droga Ô, vai ter uma área pequena ali Vou continuar andando Cuidado que ela solta um veneno, hein? Ó, tem mais placas aqui Dá uma lida É a pequenininha que solta um veneno Cuidado com ela Ok, masculino Pelo jeito que é banheiro Droga, tinha uma placa aqui, mas não me quebrou E aqui tem outra também Chamada pinturas Caramba, isso aqui é tudo valioso Isso aqui vale muito dinheiro, isso aqui Galera Não vale mais, né? Isso aqui é um elevador? Mike, Mike, Mike Não é uma boa ideia, Mike Não é uma boa ideia Tem mais cara na lateral Ela tá quebrada, mas enfim, talvez E aqui, esse aqui Mike Desse por lá que eu vou ter que... Aqui, ó Aqui, ó, Peck Aqui atrás Então, eu acho melhor a gente ir pra um lugar do JV, Mike Você tem certeza, Mike? Pode, 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 pode Pode por lá Pode por lá Com cobertura aqui em cima Dá pra descer, dá pra descer Nossa Cuidado Ai, droga Estou vendo, Estou vendo Vai descendo, Estou vendo Estou parado aqui Estou vendo nenhum inimigo Pode descer, pode descer Nenhum monstro Estou vendo placas ali na frente Já está bem atrás de você Caraca Boa, boa, boa Mike, continua descendo aí, Mike Cadê você? Estou chegando, galera Mike Estou preso Vou cortar aqui Vou quebrar Quebrar essa teia Mike Consegui segurar Boa Caramba Cuidado Bom, o que é isso aqui? Tem alguma placa ali na frente Enfim Até agora nada Isso aqui Caramba, a gente tá aqui muito Caraca, olha aqui O que? Tiramos da Cleóporta Caramba, então isso aqui são blocos Enfim Caramba O banco não se trata só de dinheiro Se trata só de dinheiro Talvez durante Olha só, eu tenho uma teoria aqui Talvez quando a guerra nuclear Fosse acontecer entre os dois países O banco serviu de um lugar O cofre do banco serviu de um lugar Para guardar a história do próprio país Ou seja, a cultura dos povos Tudo mais Igual a gente vê nos filmes antigamente Sim, para resgatar algumas coisas Que serão perdidas Com a radiação, né? Sim, então aqui foi guardado Várias, várias coisas importantes Por isso que esse banco Não se trata apenas de dinheiro E tem um sistema de cofres Tão profundo Aqui não era só para guardar dinheiro Para guardar a história Antes da guerra Caraca, hein Que da hora Área de ventilação Olha quem, a área de ventilação Ih, vamos embora aqui Cuidado, cuidado, cuidado Labirinto do rato Sistema de segurança Como assim? Mike, Mike, tá desabando no chão, Mike Cuidado Dá para desabar o teto Atira no vidro, atira no vidro em cima Vamos matar as áreas esmagadas Mike! Mike! Caraca Mike, nossa última passagem Caramba Com licença, com licença O vídeo vai passar aqui Com licença, eu vou ser um jeito de abrir o caminho A lava está escorrendo, lava está escorrendo Vai logo, Mike, vai logo Defenda ele no baú Vai, vai, atravessa Vai, Mike, tira mais, Mike, tira mais Vai, vai, vai Travessa, travessa Vai, Mike, não vai dar tempo Travessa Vai, Mike, vai, Mike Mike! Mais um tiro, Mike Vai Calma, calma Mike, Mike Vai, Mike, cabeça, calma Caraca, vai acabar a bala Nossa Mike, recua Rápido, Mike Não tem volta, não tem volta Vai, Mike Sobe, que sobe Atira, Mike Aqui, por aqui, por aqui, por aqui a gente veio preso aqui tem uma liga caramba atravessaram? atravessaram? a gente ta preso num lugar aqui Mike que que é isso aqui galera a lava ta escolhendo por tudo toma cuidado afirma outro mais alguma? que que é isso? ai ai to envenenado Mike onde você ta consegue ouvir a gente Mike? eu consigo, eu consigo eu to vendo as explosões Mike ainda mais para a lateral você consegue ouvir o barulho o tiro vem para cá cuidado com a lava não tem como quebrar Nossa, tem muitas aqui! Peraí, talvez a gente consiga dar a volta, Mike. Mike, você consegue dar a volta? Peraí, eu tô vendo vocês, tá me vendo? Eu não consigo ouvir os tiros, eu tô vendo pra cá. Aqui, 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 aqui! Quero pra trás! Caraca! Nossa, quase que a gente morre aqui. Que que foi aquilo? Ok, não ative nos vidros, ok? Vamos botar isso com uma regra. Caramba, hein? Agora eu entendi porque eu chamo o labanito do rato. O que é agora? Caramba, eu fiquei sem ar. Nossa, eu achei que a gente ia morrer. Isso também. Aqui tem outra descida. Peraí, galera, peraí, eu vou ter que selar essa... Vou ter que selar esse lugar. Mas, calma, calma, sei lá, em que sentido? Vamos pensar, vamos, vamos, vamos... Vai que o soldado do Tess pega a gente prevenido, moço. Provavelmente vocês vão ver esse barulho de explosão e vamos investigar. Qual que é o seu plano? Eu vou ter que fechar essa aqui. Eu acho que você quer se... Meu! Peck! Peck! Mike! Mike, eu acho que é o fim do... Mike! Peck! Peraí, peraí, peraí! Que vem, 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 vem! Peck! Mike! Mike! Vem outra vez! Nossa! Que que é isso? Calma! Não sei se eles têm uma boa ideia. Sim, sim, sim. Tá escorrendo lá, vamos rápido. Cuidado, cuidado! Vocês são malucos! É o único jeito, a gente tá... Caraca, eu não sei o que fazer agora. Como a gente voltar? Que que é isso? Tem que descer aqui, caramba, cada vez mais profundo. Que que é isso, sinceramente? Seus cortes devem ser muito valiosos, mas enfim. Peraí. Tem esse botão aqui. Botão? Aciona esse botão. Meu Deus! Ai! Ai! Caramba! Tem aném aqui, macho! Tem aném aqui! Tô recarregando, só tenho três balas na minha G3. Caraca! Meu Deus! Droga, acabou a munição. Cuidado, Peck! Tô atirando! Boa! Ó, aqui tem bons blocos valiosos. Deixa eu ver. Peraí, tem um caminho aqui, hein? A gente pega esse caminho. Ó, peraí, discos rígidos. Que que seria isso, disco rígido? Peraí, informações como a internet foram todas salvas aqui. Caramba, eu achava que... Caraca! Eu achava que a gente ia perder a internet pra sempre. Mas pelo jeito tá salvo aqui nos discos rígidos. Caramba! Realmente, aqui toda a história então da nação inteira tá salvo aqui. E toda a tecnologia também, né? Pinturas, quadros, blocos, informações, livros... A internet. Tudo salvo aqui. Filmes. O que realmente é valioso, hein? Então cuidado pra não quebrar as coisas. Cuidado, né? Meu Deus, quem jogou lava? Vem pra cá, vem pra cá. Droga, droga, tá escorrendo lava aqui. Toma cuidado, toma cuidado. Deixa eu ver, toma cuidado. Tem lava no teto, hein? Ok. Área do cofre. Peraí, tem mais lava escorrendo aqui, hein? Por quê? Foi aquela lateral, foi aquela da lateral. Ok. Vamos então? Tá aqui em cima? Pelo jeito é, hein? Vamos subir. Como que a gente vai subir aqui? Ai, subi... Consegue vim aqui? Tô subindo no JTV. Consegue vim, JTV? Tô conseguindo, conseguindo. Tô conseguindo, conseguindo. Espera, espera o JTV, amor. Espera o JTV. Ok, até agora nem um sinal. Vai, tô dando cover... Ó, vou continuar subindo, hein? Até agora nada, mas pelo jeito tem um... Enfim, tem entrada aqui no cima. JTV, tá vendo? Ainda. Vamos, JTV. Caraca, eu me enxoquei um pouco. Eu vou usar aqui o kit médico. Ok. Ok, cheguei no topo, hein? Parece que tá tudo tranquilo aqui, vazio, hein? Vamos. Vamos subir, vamos subir. Não vai tá vazio. Provavelmente vai, hein? Eu acho que vai tá. Ai, droga, não tá. Tem uma aranha gigante aqui! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Mata as pequenininhas. Mike, atira, Mike, atira com o seu lanciador de granada, Mike. Tô tirando, tô tirando. Pera... Boa. Caraca. Não foi tão difícil como parecia. Enfim, tem um núcleo aqui, Mike. Já pega o núcleo. Bom. Eu vou pegar e ver que núcleo é esse. Tá vazio por aqui. Qual que é o núcleo, Mike? Qual que é a cor? Deixa eu ver... É a cor rosa, moço. A cor rosa e qual que é o código? O código. O código é... A letra O. Outra letra O. Estranho, repetido, enfim. Realmente parece ser um código dessa vez. É o 7x5. Bom, pelo menos a rosa a gente sabe que é meramente pra ilustração qual é o número na posição dos códigos, mas enfim. Túnel em construção. Um botão. Espera aí. A gente não tem como voltar. O Mike destruiu a passagem. O Mike não. Só a gente abriu uma nova. Espera aí. Tem um botão. É melhor a gente apertar o botão do que fazer isso que tá fazendo? Eu não sei. Espera aí. Galera, eu ouvi um barulho. Eu também saí. Galera... Nossa. Caramba. Abriu um túnel. Cara, olha que blocos valiosos. O que é esse túnel vai levar aonde? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Saída. Espera aí. Eu tô ouvindo barulho. Espera aí. Eu conheço esse lugar. Não foi o lugar que você explodiu? Foi. Ah, droga. Mike, eu falei que não era um bom plano. Espera aí. Não, calma aí. Espera aí. Aqui a gente sobe? Então... Não, foi aqui onde foi a primeira explosão. Espera aí. Então a gente pegou uma passagem, um atalho. Lembra aquele lugar que vocês pularam? Que a gente pulou e desceu nas teias de aranhas? Nossa, é verdade. É aqui, né? Sim. Vamos embora daqui. A gente tem que dar um jeito de subir. Enfim. Batista, vocês não escutam. Eu simplesmente vou passar mensagem. Pegamos então o código. Tamo subindo.